A Lei do Uno, Livro V, Material Pessoal, Fragmento 17, Sessão 29, 23 de fevereiro de 1981. Jean. Ha aconselhou que a Carla nunca fizesse nenhum tipo de cura física, porque ela estava sempre com muito pouca energia física e tal cura tenderia a esgotar sua já baixa reserva de energia nesta área. Carla. O que eu estava fazendo ou como fazer melhor, confiando mais em meu instinto para o momento certo de oferecer isto. Talvez eu devesse, mas sempre me pareceu um dom muito marginal e não um próximo ao meu caminho central. Eu acho que se eu tenho qualquer habilidade de cura, ela está em minha capacidade de ouvir. Quando alguém vem a mim para um conselho pessoal, eu penso sobre esse momento como uma sessão de escuta e me vejo como uma ouvinte espiritual. Ocorre muita cura quando uma pessoa conversa sobre algo com outra, em uma atmosfera de apoio. O ouvinte simplesmente permite que a pessoa escuta melhor a si mesma e eu tenho instintos muito profundos que me direcionam a fazer isso. Então, é nisto que eu fico, foco meus próprios esforços para me tornar uma melhor curandeira. Escutar é verdadeiramente uma arte e eu acho que começa com a forma que nós escutamos a nós mesmos. Existe uma tremenda força em conhecer plenamente o próprio self, o lado escuro, tanto quanto o lado que vê a luz no comportamento cotidiano. Uma vez que se tenha finalmente se tornando capaz de lidar com a própria natureza completa e tenha se submetido ao doloroso processo de desistência do orgulho que negaria aquela miséria interior, torna-se mais capaz de se amar e se perdoar. Com frequência, eu acho que nós sentimos que nosso fracasso vem de sermos gentis com outrem. Mas quando isto ocorre, você pode estar certo que a primeira e direta causa desta brutalidade exterior está no interior, na recusa do self em considerar o self completo. Sessão 29 23 de fevereiro de 1981 Questionador Eu estudarei isso e possivelmente terei algo amanhã, já que eu não quero sobrecarregar o instrumento. O instrumento tinha uma questão, se você tiver tempo para uma questão curta, eu a lerei. O instrumento não deseja fazer trabalho de cura física. Ela já faz balanceamento espiritual pelas mãos. Ela pode ler o material de cura privado sem realizar cura física? Eu presumo que ela queira perguntar se pode lê-lo sem criar problemas em seu padrão de vida. Ela não deseja incorrer na diminuição da polaridade positiva. Ela pode ler este material sob essas condições? Ra Eu sou Ra. Nós falaremos brevemente devido ao fato de estarmos tentando conservar as energias vitais deste instrumento, durante o período de três meses do qual nós já falamos. Esta entidade tem uma história experiencial de cura em níveis além do assim chamado físico. Assim, é aceitável que este material seja lido. Entretanto, o exercício do fogo nunca deve ser praticado por este instrumento, já que é usado na forma mais forte de cura física. Fragmento 18 Seção 30 24 de fevereiro de 1981 Jim Um colega associado à Cosmic Awareness Communications, no estado de Washington, estava desenvolvendo e distribuindo uma máquina que supostamente aumentava a saúde geral e bem-estar de uma pessoa. E nós perguntamos a Ra se isso poderia ajudar a Carla. A resposta sugeriu que o campo magnético da Carla era de certa forma incomum e muito provavelmente formado de tal forma incomum para permitir especificamente o contato com aqueles de Ra. Este campo magnético incomum tem sido uma fonte de frequentes inconvenientes com qualquer equipamento eletromagnético que Carla tem usado de uma forma regular. Ela o quebra apenas tocando-o periodicamente. Ela não pode usar nenhum tipo de relógio a não ser aqueles de cristal de quartzo. E nós temos muitos, muitos gravadores de fitas parcialmente funcionais espalhados em diferentes áreas de nossa casa. Carla É uma boa história, mas pode ser frustrante ter energia eletronicamente danosa. Eu não fico espantada quando quebro coisas. A última coisa que eu quero fazer é destruir as próprias máquinas que me permitem comunicar. Minha tendência de sentir várias estranhas energias tem sido, às vezes, um dom indesejado. Eu me lembro de algumas vezes quando minha capacidade de perceber uma frequência oculta ou outra me colocou no caminho de pessoas muito persuasivas que decidiram que eu deveria trabalhar com elas. É claro, eu tenho recusado prontamente quaisquer solicitações por ajuda com as quais eu me sinta desconfortável em aceitar, mas eu realmente não gosto do processo de convencer alguém que eu não vou sair para brincar. De todas as coisas, e existem um milhão ou dois delas, que nós tentamos para melhorar minha condição física. Nós não encontramos nada daquela natureza que seja útil. Entretanto, os dons do espírito e da fé são muito mais eficazes. Então, eu me tornei relativamente desinteressada em novas modalidades e dispositivos eletrônicos. E me descanso em prece e em paz, conhecendo o self perfeito interior. Seção 30 24 de fevereiro de 1981 Questionador O instrumento gostaria de saber se você poderia dizer se este item, chamado polarizador de Sam Miller, ajudaria seu bem-estar físico. Você poderia fazer isso? Eu sou o Rá. Enquanto examinamos um instrumento, nós encontramos anomalias no campo magnético, que são distorcidas na direção de nossas habilidades de encontrar canal de banda estreita para o complexo mente-corpo-espírito deste instrumento. O polarizador do qual você fala, como ele é, não seria útil. Uma leitura cuidadosa da aura deste instrumento, por aqueles com dom nesta área e alterações subsequentes das forças magnetizadoras deste polarizador, Ajudariam a entidade, san a criar tal polarizador que seria de alguma ajuda para o instrumento. Entretanto, nós sugerimos que nenhum equipamento elétrico ou magnético não necessário para a gravação de nossas palavras seja trazido para estas sessões, Pois nós não desejamos distorções que não sejam necessárias. Fragmento 19 Seção 32 27 de fevereiro de 1981 Jean Muitas pessoas têm escrito para nós ao longo dos anos nos contando sobre o que elas chamam de ataques psíquicos e perguntando como se protegerem deles. Parece que não é necessário que seja realizado nenhum ritual elaborado ou chamar qualquer grande liga de portadores da luz para a proteção. Rá descreve a maneira pela qual qualquer pessoa pode prover toda a proteção que será necessária em qualquer situação. E é muito, muito simples. Carlos Eu completarei 54 anos no meu próximo aniversário e na medida em que fico mais velha eu me torno mais e mais convencida de que nosso caminho sempre está na oferta de louvor e agradecimento por o que quer que esteja vindo em nossa direção, sem importar o que nós possamos humanamente pensar a respeito. Isto é fácil de se fazer em boas épocas, mas é uma questão de persistência de disciplina para treinar a mente para não recuar dos problemas quando nós percebemos eles vindo em nossa direção. Entretanto, eu encorajo em todos aquela tenacidade paciente que se recusa a duvidar do Criador, não importando a situação. Uma vez que nós temos bem claro o fato de que nós estamos seguros nas mãos e no coração do Criador. Isto se torna mais fácil, mas o trabalho nunca está completamente realizado, pois nós falhamos de novo e de novo em testemunhar a luz e isto causa confusão em nossos padrões de destino. Sessão 32 27 de fevereiro de 1981 Questionador Eu tenho uma pequena questão do Jim que lançarei neste momento. O complexo físico do instrumento está agora no processo de recuperação por ter tomado um químico. Ela era ignorante da abertura que estava criando. Como cada um de nós três presentes, podemos ser mais cientes de como tais aberturas podem ser criadas em nossas ações e pensamentos. É possível que nós possamos criar tais aberturas inocentemente, na medida em que questionamos em certas áreas durante essas sessões? E então, o que podemos fazer para nos proteger de influências distorcedoras em geral? Há algum ritual ou meditação que nós podemos usar? Eu sou Há. Seu complexo de corpo na direção da baixa energia vital, devido a esta ocorrência, foi uma substância reconhecível que causou isto. Isto não foi uma substância natural, nem estava o complexo mente-corpo-espírito, suficientemente ciente de sua distorção na direção da fraqueza física. Os caminhos naturais da, digamos, existência diária, na qual a entidade, sem as distorções causadas pela ingestão de químicos fortemente efetivos, podem ser vistos como sendo sempre de uma natureza apropriada. Não existem erros, incluindo a ação deste instrumento. Em segundo lugar, os meios de proteção contra qualquer influência negativa ou debilitante para aqueles no caminho positivo, foi demonstrado por este instrumento em um grau bem avançado. Considere, se você desejar, os potenciais que esta ocorrência em particular teve para influências negativas entrarem no instrumento. Este instrumento pensou no Criador em sua solidão e em suas ações para com outrem, continuamente louvando e agradecendo ao Criador pelas experiências que estava tendo. Isto, em troca, permitiu que esta entidade em particular e riadiar-se ao outro self tais energias e se tornasse uma catálise para a abertura e fortalecimento da habilidade do outro self de funcionar em um estado mais positivamente polarizado. Assim, nós vemos a proteção sendo bem simples. Dar graças por cada momento. Ver o self e o outro self como o Criador. Abrir o coração. Sempre reconhecer a luz e louvá-la. Esta é toda a proteção necessária. Final do Fragmento 19 O Novo Humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.